Olá, Felipe Martinez aqui para mais uma dica de acorde. O acorde em questão é o Lá com Sexta. Então um shape bem legal do Lá com Sexta é esse aqui. Então nós temos aqui a nota Lá, depois o Dó sustenido, que é a terça maior, depois aqui nós temos a nota Mi, que é a quinta justa, depois aqui nós temos o Lá de novo, e depois aqui o Dó sustenido, que é a terça maior, mais uma vez, e aqui por último, essa pestainha pega aqui por último essa segunda casa, que é o Fá sustenido, que é a sexta. Então esse é o acorde. Experimente improvisar sobre ele usando o modo Lídio. É só você usar as notas da escala de Mi maior, que vai soar modo Lídio sobre ele, ok? Dá uma ouvida. Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, tchau. Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal